E aí? Hoje vamos passar 100 dias com o novo Woody, testando as novas habilidades e galera, o Woody é o novo melhor personagem para iniciante. De Erklops, Urmuzi, Antilion, Berger, o nosso Woody derrota com o pé nas costas, muito fácil. E fora que derrotamos o Toadstool sem encostar um dedo nele, em apenas alguns segundos, é sério, alguns segundos. Isso agora, sem mais delongas, bora ver se o Woody o Summoner é em ação. Bora com o novo Woody, novo Woody e nova skin. Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp, tá muito bonito. Tô com um perk que pega mais rápido aqui com a build. Caraca, essa build de coletar os recursos mais rápido é muito boa, galera. E pra quem tá com curiosidade de saber, eu vou jogar esses 100 dias com essa build, galera. E essa aqui é muito boa, galera, de pegar o recurso muito... Ó, ó a velocidade que eu pego. Rei da exploração. Muito bom, muito bom. Já vamos catar a arvorezinha aqui. Deixa eu ver o que é que precisa pra fazer o Alkin Cane. Carvão, só o carvão que falta, galera. Bora fazer pra gente explorar mais rápido o mundo. E o capacete, como é que faz? Vamos fazer também? Vamos testar o capa? Vamos testar o capa? Falta madeira. Olha a facilidade, galera. Olha a facilidade que eu já tô protegido. O Woody ficou muito bom pra iniciante, galera. Nos primeiros dias... No primeiro dia ali, eu já tô com um capacete que tanca 70% do dano, cara. Vai diminuir muito as mortes pra quem tá começando no jogo. Muito bom, muito bom. E o Alkin Cane, que vai me dar 15% de velocidade de movimento. Pra explorar o mundo ficou muito bom, cara. Olha a velocidade que eu faço as coisas. Que eu cato o recurso, que eu exploro o mundo. Muito forte. Opa, Sapito. Muito obrigado. Muitas graças. Muitas graças pelo recurso. Ai. Pode bater, tô de capacete. Fazer a mochila. Me dê a pá. Marreta. Fazer uma lança também. Tá muito maneiro jogar de Woody, cara. O Woody, com esse novo rework dele, tá sendo forte candidato. Forte candidato é entrar pros meus personagens favoritos, hein, galera. Tô curtindo muito jogar com ele. Fiz alguns testes com ele ontem. Tô curtindo, tô curtindo o personagem, cara. Esse Alkin Cane, esse capacetinho aí, gostei. Já encontramos um deserto aqui, hein. Coladinho aqui. Eu vou fazer o barco. Porque eu quero ver qual deserto que é. Ah, do oásis. Deserto do oásis. Eu quero encontrar a aranha, galera. Pra formar carne de monstro. Quero fazer o totem do ganso. Pra eu explorar rapidinho o mapa. Pra encontrar tudo logo. Opa, cavalitos. Ó, o bom do Woody é isso, galera. Já tamo de capacete. Então não tem problema apanhar. Boa. Engrenagenzinhas. Floresta negra? Floresta negra. Boa, 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 boa. O que que tem aqui pra nós? O aranha, a carne de mosca que a gente queria. Vem cá, aranha. Tem, 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 tem. Poxa, eu já consigo fazer, hein. Bora. Pra gente explorar. Tá saindo da jaula o morro. No dia 3 a gente sai transformado pra explorar o mapa. Encontramos a floresta negra do terrário. O bioma do rei porco. E o saco do Klaus. Vamos fazer essa máquina daqui, galera. Pra gente fazer o nosso porrete de carne. E agora, hein. Faz o capacete ou não faz do porquinho? O capacete do porquinho é melhor. Mas eu vou continuar usando o capacete dele. Apesar do de porquinho ser melhor. Vamos testar. Vamos testar o capacete dele. Nossa, terceira árvore maligna que eu encontro, galera. Me dê, papai. Me dê. Pode vir, pode vir. Preciso de Nightmare Fill. Hora de passar o carro nos porquinhos. Não é mesmo, porcaiada? Poderoso o Udi chegou. Bora catar carvão e já bora começar a montar a nossa base. Esvaziar o bolso. Está completamente cheio, galera. Boa. 40 carvãozinho. Bora pra base. Nossa, já vai no ITC. Eu quero fazer uma doideira, hein, galera. Vamos derrotar o... O olho. Calma. Ai. Calma. Então vem. Eu só queria pegar o terrário e ir embora. Mas vocês pediram. Dropem bastante carne de monstro. Pro seu chefe. Chatas demais, cara. Cadê, 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 cadê? Chama o Alce. Lembrando que eu tô buildado pra briga, hein. Ih, o capacete caiu. Olé. Caracude ficou muito massa, cara. Olha o Dunyar acertando as sombras. Vocês viram? O Dunyar acertando a sombra. Tá bom, tá bom. Bate mais um pouco, bate mais um pouco. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos aproveitar que a gente tá transformado. Vamos matar umas aranhas aqui. Boa. Só de transformar agora. Enquanto não anoitece, eu vou fazer as panelas. Faço uma gaiola e alguns baús. E assim que anoitece, voltamos a travar uma luta contra o Olho de Cthulhu. Você não é páreo para o Woody, meu amigo. Vai sucumbir. Ih, já foi easy. Caraca, fala dele. Fala do Woody. Nossa, a corrida quebra o baú. Sabia disso? Calma, calma. Tudo sob controle. Conseguimos o capacete do Cthulhu. E não vamos mais usar o capacete do Woody. Mas o que eu achei do novo capacete do Woody? Galera, eu achei sensacional para quem está começando. Muito bom. Porque eu consegui fazer ele muito fácil, cara. Nos primeiros minutos que eu entrei no mundo, eu já consegui craftar ele. Então, para você que está iniciando, que está começando, é um ótimo item. Assim, praticamente vai começar o jogo já protegido. E o Walking Kenny dele, improvisado, que dá 15% de velocidade de movimento, preciso nem dizer, né? Mais do que aprovado. Muito forte. Agora a gente vai pegar coelho para montar a máquina de magias. E a máquina de magias está pronta. Agora, com as pétalas que a gente pegou, com as pétalas lá que a gente pegou da árvore da Living Log, consigo fazer mais Nightmare Fill. Mais 6 Nightmare Fill de graça, praticamente. No dia 8, a gente sai para explorar o mapa. Acaba que a gente não encontra nada de muito interessante. Como a gente não tinha semente para fazer o outro pato, eu tento virar na sorte. E é claro que não dá certo, né? Eu aproveito e cato madeira. Só um pouco de madeira. E com a nova habilidade do Woody, a gente faz algumas tábuas com desconto. Uma tábua por 3 madeiras. E vai dar a lua cheia. Tomara que a gente vire o pato, galera. Quero muito que a gente vire o pato para a gente explorar o mapa. Ah, não virei o pato. Não. No dia 3, a gente vira o pato e continua a nossa exploração. Encontramos o deserto, o Dragonfly e o pântano. E no dia 14, exploramos o mapa completo, galera. Exploramos tudo. Agora, bora farmar um chifrezinho para o inverno. O inverno tá chegando. O dia 14... Nossa, como é bom o dia 14 já ter o mapa completamente explorado, hein? Bom, e no dia 15, a gente sai para catar pé de grama, graveto e de berry. Porque nós vamos montar uma farm. Sai que é minha! Minha semente! Pegar o máximo de pé de berry que a gente conseguir, galera. Que eu vou montar uma farm muito maneira. Que eu já passei em live essa farm, hein? Para quem não sabe, eu faço live toda quarta e quinta e seis horas da noite aqui no YouTube de Don't Starve. E eu já passei essa farm em live, hein? Farm muito top de frango e berry. Então, eu vou montar ela aqui. Vamos montar também a farm de porquinho. Vamos montar bastante farm, galera. Com o nosso Woody. Shester! Seja bem-vindo, Shester. Segura aí para nós. Ai, chegamos, galera. Bora montar a nossa farm de berry. E vamos precisar de muro para montar a nossa farm de berry com frango. Precisar de portão também. Ai, vamos limpar tudo aqui rapidinho. Portãozão. Faz cerquinhas. Nossa, uma excelente farm de comida, hein? Isso aqui, hein, galera. Agora é só colocar... Só colocar as berries. Boa, boa, boa. Ficou massa. Ficou massa a nossa farm, hein? Plantar grama e graveto agora. A gente precisa dar um jeito de adubar essas coisas. Dia 19. A gente sai com a missão de farmar aranhas para conseguir mais carne de monstro. E alguns ninhos level 3 para montar uma farm na base. Opa! E o ninho está level 3. Vamos, galera. Boa! Já vamos conseguir um ninho level 3 para levar para a base para montar uma farm de carne de monstro, hein? Que no Woody é muito importante você ter muita carne de monstro para fazer as transformações. Já vamos levar para a base. Boa, galera. 4 ninhos de aranha para fazer a farm na base. Está ótimo. E o inverno chegou, rapaziada. Já vamos aqui fazer o nosso capacete de bífalo. Vamos fazer a nossa pedra termal, que é de lei. Esquentar a nossa pedra termal. Galera, antes da gente ir lá farmar as morsas, vamos dar uma ida nas cavernas, porque eu quero pegar hot rapidinho para adubar nossas plantações ali. Olha a entrada como é que veio, cara. Uma entrada do lado da outra. Se abrir essas duas cavernas aqui, o que vai sair de morcego não está escrito, hein? Bora fazer aqui o ídolo do ganso e bora explorar as cavernas. O nosso objetivo aqui é encontrar o Toadstool e encontrar o bioma de bolinha de luz para a gente farmar hot para adubar nossas paradinhas. Opa, encontramos o boss. Opa, encontramos o Toadstool. Muito bom, muito bom. Vamos lá farmar as bolinhas de luz e a gente já volta aqui para farmar hot. Nossa, e os bichos me atacam só porque eu sou um pato? Isso é racismo. Só catar as bolinhas aqui agora. Nossa, a habilidade do Woody serve para isso aqui também, galera. Essa habilidade aqui serve para catar isso aqui mais rápido. Aí, pronto, conseguimos. 64 aqui já está bom, já dá já. Bora lá transformar em hot. Agora é só para a gente continuar o nosso trabalho. Só chamar o bichão e fazer ele jogar os esporos na cabeça. Obrigado. Aí, agora é só esperar estragar ali. E é assim que a gente faz uma farm de hot. Mas, ó, galera. Ali eu peguei só 60. Vocês poderiam, vocês podem, na verdade, limpar isso aqui tudo, ó. Pega tudo e transforma em quantas hot você quiser aqui. Essa dica é braba. Ó, os 60 hot aqui. Prontinha. Aí, voltamos. Vamos fertilizar tudo. Apesar que não vai crescer no inverno, mas eu quis pegar logo para deixar certinho. Vamos fazer a nossa máquina avançada de magias. Máquina de magias feita. Vamos fazer a nossa Dark Swordzinha. Para bater doído. Boa. Opa. E a fenda? A fenda abriu lá na monstone. Bom, depois vamos lá farmar. Vamos na morsa antes, farmar as morsas e depois a gente passar lá na fenda. Minto. Vamos na morsa antes, farmar as morsas e depois a gente vai lá no Klaus. Derrotar o Klaus. Dropa coisitas para nós. Opa. A presa, a presa. Dropa aquela boinazinha. Ah, não dropou. Não dropou a boina. Boina. Conseguimos só uma presa. Tá bom, tá bom. Uma presa. Ah, e já veio as plantas aqui, galera. Essas plantas são insuportáveis, cara. Olha só. Calma aí. Calma aí que eu vou me transformar. Só quero fazer antes meu Alkin Cane. O que é que eu achei do Alkin Cane e do Woody? Simplesmente incrível. Quando eu fiz o capacete, quando eu peguei o capacete do boss, eu dei minha opinião sobre o capacete. Agora que eu vou estar substituindo o Alkin Cane e vou dar minha opinião. E eu achei simplesmente incrível essa Alkin Cane, cara. Esse 15% de velocidade de movimento ajuda demais na exploração no começo do jogo. Combada com essa habilidade aqui de coletar os recursos mais rápido, deixa a sua exploração muito rápida. Sua exploração e sua coleta de recursos. Então, aprovadíssimo. Curti demais, cara. Vem. Aí eu devia ter me curado antes, né? Fui burrão. Toma, 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 toma. Nossa, é a Daniara desabilitada. Nossa, 35 de vida. Boa, uma já foi. Olha a minha vida, galera. Tem que tomar cuidado com a vida. Ah, nossa, rapidinho quebra. Boa, mais uma. Boa. As três foram. Aproveitar e catar um gelo. É engraçado. Preciso de carne de monstro, galera, pra derrotar o Klaus. A gente quer derrotar o Klaus agora. Vamos fazer a nossa farm de aranha aqui? Depois a gente vem transformada aqui e faz a limpa. Ah, nossa, as renas do lado do Klaus. Coisa boa. Partiu. Bora. Pô, levar dano quando come a carne é sacanagem, né? Ah, se eu usar a corrida, eu saio do gelo. Ah, se eu usar a corrida, eu saio do gelo. Atropela. Nossa, matei os dois de uma vez só. Caraca, o Woody tá muito brabo, cara. Vem então. Vem na mão, vem na mão. Vou tancar, filho. Vem na mão. Ah, tô quase transformando. Deixa eu destransformar. Boa. Venha. Foi. Uh. Caraca, gameplay, gameplay. É o esquivas. Ai, bate na árvore. É o esquivas. E mata. Easy, 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 easy. Pra primeira vez que eu vou derrotar, foi boa. Foi boa. Já vamos aqui, ó. Me dê, papai. Não, não anoitece não. Calma aí. Já estamos com a nossa Krampusack. Naquele jeito. Ah, cara. De novo. Tá de brinquedo with me. Ah, meu Deus. Que saco, cara. Sorte que eu tô de bom, mô. Toma. Tudo roxinho. Finalmente. Vamos lá na fenda que eu quero testar uma parada. Eu quero testar pra ver se o Castor consegue farmar de boa a... Os minérios de lá. Bora lá. Porque esse bagulho, pra quem não sabe, é chatão de farmar, galera. Você precisa da picareta lá das cavernas. Das ruínas. Olha lá. Tá dando, tá dando. E tá sendo tranquilo até. Olha, dá um passinho pra trás, mas é safe. Aos pouquinhos a gente vai minerando. Vamos desviando, pegando. Só catar tudo agora. Deu pra farmar bastante. Faltou só algumas pedrinhas que os bichinhos não deixaram, né? Chato pra caramba os bichinhos. Bora que o Dierclops pode vir a qualquer momento, hein? Aí. Vamos pra casa fazer uma comida, encher essa vida. Porque o Dierclops pode vir a qualquer momento. Dia 30. Então farmamos aqui 17 cristais. Vai dar pra fazer as nossas armaduras, as nossas armas. Eu só preciso pegar o meteoro. Ih, o Dierclops tá vindo. Nossa, eu não tenho vida. Opa, e a orb já caiu. Olha, voltando pra base é o que eu encontro. Dê, papai. Cadê o Dierclops? Já veio? Ah, ele lá. O Dierclops lá. Vou encher minha vida. E a gente volta pra dar um final feliz pra ele. Boa, enche a vida. Vida cheia. Faz o totem. E bora. Ah, e a lua cheia, a lua cheia. Vira as coisas da mão. Ah, cara. Virei o errado. Agora vocês vão ver o Dierclops mais... Sai, bicho do olhão. Olha esse Dierclops. Sai, bicho do olhão. Ah, cara. Não é possível isso. Não é possível isso, cara. Você pediu pra morrer. Podia ter ficado vivo. Caraca, é muito insuportável, cara, esse bicho. Sai, nojento. Cadê o Dierclops? Boa, Dierclops. Bate neles. Olha que dificuldade esse Dierclops, galera. Olha a dificuldade. Uma fogueira e nada mais do que a gente precisa. Ha, ha. Se você é iniciante e tá de UD, acabou o problema com o Dierclops, hein, iniciante. Não aguenta a trocação com o UD. Ai? Eu sou ladrão, rapaz. Caraca, o UD ficou delicinha, o UD, cara. Cara, ficou muito bom, UD. Curti muito. No dia 33, a gente sai com o objetivo de montar uma farm de porquinhos. Então, fomos coletar recursos para a farm. Boa, chegamos. Vamos montar nossa farm. Só quero encher minha vida. Geralmente, eu monto essa farm longe da base. Mas, eu quero fazer um teste. Uma casa. E mais uma casa. Eu não esqueci do para-raio. Boa. Boa, cadê o pão? Eu trouxe pão. Eu não recomendo fazer dentro da base igual eu tô fazendo. Mas, é um teste. Aí, boa. Fechou. No céu tem pão. Boa. Aí, brela pronto. E como um bom farmador que o UD é, vamos farmar pedra, galera. Pedra e gelo. Vamos fazer limpa aqui de pedra e gelo. Porque eu quero para construir umas parradas na base. Construir a base. Farmamos muito recurso com o UDzinho. Rei do farm. Ai, agora é catar isso tudo, né? Terminamos de catar os recursos. Deu essa quantidade de recursos aqui. Tudo que a gente pegou lá. Sinceramente, achei que ia dar mais. Mas, tá bom. Agora, com a chegada da primavera, a gente vai fazer o que a gente faz de melhor, né? Nas primaveras. Que é passar o carro no Muzi. Vamos que vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui na nossa farm de aranha. Tudo level 2 ainda. Ó, acho que a gente já pode ir ali matar um carro de aranha, hein? Para farmar, hein? Depois. Ó, aqui tem Muzi. Nossa, ele tá longe. Vamos quebrar aqui antes. Porque a gente vai estar transformado. Porque eu quebrei antes que a gente vai estar transformado. Aí não vai ter como quebrar. Vamos tankar? Vamos ver como é que... Como é que se sai tankando. O Dear Clops foi bem fácil, né? O tanque. Olha lá. O Daniara matou o bicho da sombra. Muito bom. Nossa. O Woody... O Woody para iniciante ficou muito bom, galera. Ué! O que que houve? Essa aqui não é a mãe desses... Ih, gente. O que que aconteceu? Calma. Agora eu não tenho vida, Ponto Boys. Aqui a gente vai ter que esquivar, galera. Não tem muita vida. Entendi. Foi nada. Eu acho que por eu ter quebrado o ovo, meio que bugou. Por o ovo... Por eu ter quebrado o ovo... E o Muzi Tyler, o ovo não ter respawnado naturalmente. Aí deu esse bug. Nossa, a estradinha de... Galera, muito bom. Olha a vida... E a vida subindo. Boa. Eu vou atrás. Também sei correr, fi. He, he, he. Os dois bosses que os iniciantes mais passam sufoco... O de derrota com o pé nas costas, cara. Muito fácil. Opa, a nossa farm aqui tá quase indo, hein? Ó, vamos coletar a nossa farm de grama e de graveto. E eu já... Assim que as bellies crescerem, eu vou mostrar como é que funciona essa farm. E bora farmar a nossa aranha aqui? Nossa farm de aranha? Vamos ver quantas... Quantas carnes de monstro vai dar. Eu fiz essa farm de aranha justamente pra pegar a carne de monstro. Calmou, calmou. É muita aranha. Boa. E aí, galera. Olha a nossa vida. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Só fazer uns perogues e a GG. Quando os ninhs tiverem a level 3 que vai dar pra farmar mais também. Ah, cara. Que vacilo, velho. Que vacilo, cara. Eu não vi que eu tava destransformando. Eu fui matar a alminha. Nossa, que trágico. Tragico, trágico. Bora catar um pouco de cacto pra fazer mais perogues. Bellies cresceram todas, hein? Tava pegando o cacto. Bora já fazer a farm? Aí, bora. Bora fazer a farm das berries. Pega uma berry, faz esse layout que eu fiz. Uma berry, coloca aqui no meio. Fecha a porta. O peru vai ficar hipnotizado. É só pegar tudo e todos os perus que respawnarem vão ficar hipnotizados. Aí você tem farm de berry e de frango. Olha lá. Podia vir mais, né? Vem só dois. Aí é óbvio, né, galera? Quanto mais berry plantada, mais comida vai ter e mais chance de frango vir também, né? Vai ter a maior chance de vir frango também. Ctrl-click ali é melhor pra não errar. E matou. Abriu a porta. Pega a berry aqui de dentro. Quando as berries respawnarem de novo é só fazer o mesmo processo. Pega uma berry, coloca ali dentro, fecha a porta, mata tudo. Top, né? Vamos aproveitar e vamos fazer... Perogues. 26 perogues. Hum, nyom, 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 nyom. E na tarde do dia 42, vamos se preparar para explorar as cavernas. Porque precisamos encontrar o bioma de cogumelo azul e a lunar groto. Pra farmar cristais. Pra montar a máquina da luz. Opa, encontramos. Agora a lunar groto é fácil, galera. A lunar groto vai estar em algum lugar aqui. Aqui a lunar groto, boa. Aqui o cristal que a gente quer. Só ir lá farmar o cristalzinho. Nossa, eu esqueci a picareta. Vamos dar uma voltinha. Vai que a gente acha a flint, né, da chuva de meteoro. Do desmoronamento. Opa, uma flint. E a outra flint aqui. Bora voltar lá. Bora fazer a máquina. Acho que ela ficaria maneira aqui, hein. Vou botar em outro lugar essa bancada. Ah, vou fazer. Porque agora dá pra consertar. Não quebra mais. Espada. Dia 45 a gente sai com a intenção de farmar triguardes com o novo item do Wood. Novo totem do Wood. Como eu estou testando a forma de alce de briga. Vamos testar contra dois triguardes pra ver o que acontece. Duas. Dois triguardes e um bicho da sombra, hein. Dois triguardes e um bicho da sombra. Já estão quase morrendo já. A estradinha da velocidade de movimento pra ele é muito bom, galera. A grupa pra dar dano em área. Morreu no dano em área. Ah, não tem jeito, galera. O Wood. Bom contra o Deerclops, contra o Muse e contra o Triguard. Os testes que eu fiz. Aí. 13 Living Log no Easy, galera. Olha a quantidade de Living Log que o Wood farma. Galera, agora eu queria muito encontrar a Ilha Lunar, cara. Vamos encontrar. Vamos ver onde está a Ilha Lunar aqui. Esses dois lugares. Aqui e aqui. Eu acho que são os melhores lugares pra Ilha Lunar estar. Bora. Vamos fazer o ídolo do Ganso. E bora. Nessa exploração a gente encontra algumas árvores de figo. Algumas flores. Bioma de sal. Com malbatrós. Até mesmo a Ilha da Caranguejinha a gente encontra. E finalmente, no dia 47, encontramos a Tom sonhada, a Ilha Lunar. Boa. Agora é só farmar tudo. Eu vi com a intenção de ele pegar a pé de abacate. Acho que é Alps. Bora, galera. Fazer o Rapa. O Wood, na minha opinião, depois desse rework dele, dessas árvores de skill, ele é o novo melhor personagem pra iniciante. Não tem jeito, galera. Ah, o Wendy é muito boa pra iniciante. O Wood tá melhor. O Wood ganhou o posto da Wendy de melhor personagem para iniciante. Cara, com o Wood você não se preocupa com Jerclops, com Muzi, com Berger, com Antiline. Eu vou passar técnicas aqui pra vocês matarem bem fácil, sem esforço nenhum, como vocês viram, o Jerclops. Jerclops só apertei um botão, galera. Só apertei F e matei. Comida não é um problema, como eu montei lá a farm de Barry. Você consegue explorar a Ilha Lunar muito cedo e levar Kelps e levar Abacate pra base muito cedo. Você consegue explorar o mapa muito rápido. Tem o Guzi pra explorar o mapa. Tem a forma de farmar, que você farma muito recurso, muito rápido. Tem o de briga, que vai te facilitar muito contra aranhas, contra bosses, enfim, contra porco, contra tudo. Vai te ajudar muito. O Alce na forma dele de briga tá muito boa. Agora que pode se curar enquanto tá nessa forma. Então o Woody, pra mim, é o novo melhor personagem disso tudo, fora o capacete, né? Que desde o primeiro dia, no início do dia 1, você já consegue tá protegido, cara, contra o dano. Que eu acho que é a maior dificuldade dos iniciantes, né? Então o Woody, cara, tomou o posto da Wendy. Eu cravo aqui que o Woody é o melhor personagem pra quem tá iniciando. Bom, galera, acho que tá bom. 30 pé de Abacate, 40 pé de Kelps. Acho que tamo bem. Vamos só pegar uma carne de monstro aqui, pra gente voltar pra casa, né? A gente veio sem barco, a gente tem que voltar transformado. Boa. Ih, tá vindo cachorro, mas escrevi sair correndo. Tô indo embora. Adeus, otários. Temos coisas pra fazer, como montar essa farm de Abacate. Agora nós temos que fazer a farm de Kelps. Nossa, a gente tem que farmar as aranhas aqui, eu esqueci. Antes da gente fazer a farm de Kelps, galera, vamos limpar essas aranhas? Tem muita. A farm de carne. O Woody precisa muito de carne de monstro. Por isso, eu fiz os ninhos, galera. Olha o tanto de carne de monstro. Limpamos tudo e eu vou fazer a plantação de Kelps bem aqui, ó. Só as paradas de transformar agora. Ah, não. Ah, eu esqueci que eu já era lua cheia. Se transforma que eu tenho que farmar os porquinhos, galera. Tem que farmar os porquinhos. Bora que eu tenho que farmar os porquinhos. Eu esqueci disso, cara. Bora. Vem no meio. Vem no meio deles aqui, ó. E dá em área. Toma. Olha isso. Olha o Woody. Véi, vou tancar, filho. É o Tancas. Nossa, deu tempo de fazer tudo. Ó, amanheceu. Na hora. Farmamos porquinho, farmamos as aranhas. Cara, comida não falta. Farm de abacate. Farm de berry com frango. Farm de carne ali de porquinho. Farm de carne de monstro com as aranhas. Estamos muito bem servidos aqui, hein, de farms. Tá, bora lá montar mais uma farm de comida. Que é de kelps. Agora vem com o barco e dá o talento. Deixa tudo juntinho. Tudo juntinho ali pra farmar. Na tarde do dia 53, decidimos dar um upgrade na base. Caraca. Ficou bonito esse rack de carne, hein. Eu não tinha reparado que tinha ficado tão brabo. Olha isso. Pô, faltou uma geladeira, mas eu não tenho engrenagem, galera. Não veio muita engrenagem nesse mundo. Acho que eu vou deixar assim, ó. Eu fazendo layouts diferentes pra base. Pô, essa base ficou maneira, hein. Bem diferente do que eu costumo fazer. E chegou a pior estação do jogo, galera. Bora lá derrotar o Antlion com a chegada do verão. Não tem o que fazer. Vamos derrotar o Antlion. E vamos fazer o de sempre, né. Vamos descer pras cavernas. Não vou passar aqui em cima, meu verão. Vamos nas ruínas. Vamos ver como é que o novo Woody se sai nas ruínas, hein. E é isso. Vamos aqui derrotar o Antlion. E, galera, pro Antlion eu só vou tancar ele, hein. Vou fazer o Totem aqui do Alce. E vamos de Tancas. É o Tancas. Vamos ver como é que se sai tancando. Nossa, o dano em área quebra os pilares. Olha isso. Muito bom. Nem vou precisar tancar. Dá pra tentar esquivar, ó. Nossa, galera. Muito fácil. Olha isso. Evaporamos o Antlion, cara. O Woody ficou muito bom. Não tem jeito. Não tem jeito. Boa. Bora pra base e partiu ruínas. Vamos ver como o novo Woody se sai nas ruínas, hein. Carne de monstro pra fazer um zilhão de Totens. Tem um Pierog, Cacto. Tem um tudo que a gente precisa. Pierog eu tenho um monte, cara. Fiz muito Pierog. Opa, encontramos a primeira entrada. Vamos aproveitar o medidor. Vamos explorar tudo. Vamos virar o Alce. Limpar isso aqui, tudo. Depois a gente vem farmando. Quando não tiver nenhum bicho, a gente farma tranquilo, cara. Tudo. Opa, o Ancient Guardian aqui. O Ancient Guardian. Nossa, encontramos tudo já na forma de Muzi, cara. O Ancient Guardian. E exploramos bastante, cara. Só fazer a boa. Vamos destransformar e começar os trabalhos. Bora começar os trabalhos. Vamos tentar limpar. É o que eu falei. Vamos limpar tudo. E depois a gente vem só com a picareta farmando tudo. Vamos deixar a área toda limpa. Vem, vem. Pode vir. Temos mais duas transformações, galera. Vamos lá. Nossa, olha a nossa vida. Calmou, calmou. Boa. Já recuperamos um pouco de vida. Cadê o Bispo daqui? 6 de vida. Mas limpamos tudo. Todos os Bispo. É só farmar tudo agora, galera. Só vim farmando tudo. Ó, tudo limpo. Nossa, garimpamos isso aqui tudo, ó. Garimpamos isso aqui tudo. Deu muito recurso, cara. Olha isso. Vamos derrotar o Ancient Guardian primeiro. Depois a gente faz os itens. Porque a gente vai derrotar ele na forma de alce mesmo. Bora lá no Ancient. Boa. Encontramos a arena. Antes da gente ir lá, eu trouxe os cacto pra isso, galera. A última coisa que eu quero é enfrentar o Ancient Guardian tendo que ficar desviando dos bichos da sombra. Vamos recuperar a sanidade pra gente ficar tranquilo. Ó, lá vem já. Boa, meu chapa. E aí Tchau. 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 Pronto. Mais um combo. Mais um combo. Easy, easy, easy. Caraca, o Ancient Guardian bate muito pouco no UD, cara. Ele me deu umas 5 mordidas e eu tô 83 de vida. Hum... É, veio o Marromeno, Marromeno. Olha o tanto de recurso que a gente tá, galera. Tamo bem demais. Só limpar aqui agora e construir nossos itens. Cara, foi tranquilinho, cara. Limpar as ruínas com o UD. Foi tranquilíssimo. Nem vou gastar minha transformação. Bora fazer. Colar verde pra começar. Como sempre. Machareta. Laser Explorer. Equipo cola verde. Coroa. Ó, nova... Nova armadura com drop. Colar amarelo. Tudo que a gente queria, a gente fez. Ó, a armadura do drop tá bonita, hein. Boa, galera. Vim na base rapidinho só esvaziar o bolso, cara. Aí, boa. Esvaziamos o bolso. Vambora antes que pegue fogo em alguma coisa. Só dia 71 que acaba o verão. Então, vamos aproveitar. Eu quero testar o UD contra o Air Pig. Boss Air Pig. Quero testar pra ver como é que vai ser a luta. Então, bora derrotar ele pra ver? Eu trouxe armadura e capacete pra caso der ruim. Uma transformação não dá ou a transformação não foi muito boa pra derrotar. A gente tem uma armadura e dois capacetes pra derrotar ele. Galera, pra quem não sabe, precisa dessa picareta pra fightar com esse boss. Pro pilar ficar vibrando. Mas, essa habilidade do UD aqui faz com que você não precise dessa picareta. Então, você pode rushar esse boss muito fácil com o UD. Você não precisa ir nas ruínas. Boa, já vamos começar. Ai. Será que vai ser muito lenta a transformação, galera? A transformação pode ser lenta demais pra esquivar. Opa, não me derruba. Ó, não me derruba. Ah, galera, dá pra esquivar. Dá pra esquivar tranquilo. Ó. Dá pra esquivar tranquilo. Acho que vai ser fácil, hein. Vai. Ó, agora. Ai, minha transformação vai acabar, galera. Eu não vou destruir o pilar, não. Não vou destruir o pilar. Quero testar pra ver como é que o UD funciona. Eu não vou fazer a armadura mesmo? Não vou usar as pedras? Porque senão a transformação vai acabar. Fiquei parado esperando ele ir lá. Dei molinho, cara. Eu esqueci desse detalhe. Ah, não vai dar tempo, galera. Uh. Foi. Bom, dava pra matar ele facinho transformado. É que eu fui inventar de quebrar o pilar. E eu fiquei muito tempo parado fora de combate. Aí acabei destransformando, né. Aí, finalmente, acabou o verão, galera. O verão foi embora. E eu tô ansioso pro Berger vir, que eu tenho uma surpresinha pra ele. Quero testar uma paradinha com ele. Cadê? Pra minha estratégia do Berger, eu vou precisar disso. Pô, é só esperar crescer e deixar o Berger vir. Com a chegada do outono, logo, logo, o Berger vai vir fazer uma visita. Vai vir encher o nosso saco. E enquanto ele não vem, eu quero dar uma farmada nos pisos pra botar na base. Dar uma melhorada na base. Ah, cavalinho. Eu só quero pegar o piso, cavalinho. Ninguém precisa se machucar. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, tô indo embora, tô indo embora. Nossa, esse piso ficou top, hein. Nossa, esse piso ficou top ali, hein. Gostei, gostei. Boa. Agora é só colocar a estradinha de andar rápido em volta disso tudo. Que é a parte mais trabalhosa. Opa, o Berger tá vindo. Bora se preparar. Tocar fogo. Tocar fogo. Ah, ah. Sai da minha base. Pra cá, vem. Aê. Os bosses padrões ficaram muito fáceis com o Woody. O Musa não é problema. Deer Clops não é problema. Antiline não é problema. E o Berger não é problema. Já vai morrer. Ai, muito easy, cara. Foi, foi de ralo. E ainda temos farm de Living Log. Olha a facilidade que foi derrotar, cara. Olha o tanto de dano que eu dou pra... 136 por hit. Uma já foi. Duas já foi. Quatro. Nossa, que easy, cara. Cinco. Nossa, o Berger deixou tudo miado. Aquele da Daniária. Matamos o Berger sem suar. E farmamos 40 Living Log. Tá bom? O que mais? Agora, bora continuar aqui a nossa... Nossa construção. E faltou madeira. Mas bom. Pro Woody, isso não é problema. Faltar madeira. Bora farmar um cado de madeira aqui. Nossa, galera. Deu muita madeira. Olha isso. Aí, no fim, a base ficou assim, meus amigos. Curti, curti. Aí tem aqui, ó. As armaduras. Quando eu quiser, é só vir aqui pegar, ó. Catar as armaduras. Agora, vamos farmar comida. Porque a gente tá passando fome. Primeiramente. Bora pegar nossas kelps que estão aqui. Nossa, e em apenas alguns minutos. Olha o tanto de comida que a gente conseguiu levantar, galera. Só com as nossas farms. Olha o tanto de comida que a gente levantou. Só com as nossas farms. Muito bom ter essas farms, galera. Bom, acho que chegou a hora de derrotar a B-Queen, né? Na verdade, passou da hora. De 84. Vamos catar as mandrágoras aqui. Pra gente derrotar a B-Queen. Fazer a panflute pra derrotar a B-Queen. E vai ser o primeiro boss nesses 100 dias com o novo UD. Que eu vou derrotar sendo UD. Eu estou com a base cheia de armadura. Porque eu não tô usando. Eu tô usando só a forma do UD. Então tá sobrando armadura. Vamos gastar tudo na B-Queen. Agora é só fazer as panflutes. A gente vai ter 3 panflutes só, hein? Mas a gente tem o cajado da desconstrução. Pô, mas quem aí lembra da live que eu fui fazer isso e deu ruim, hein? Ai, ai, ai. Quem daí tava na live? Que eu fui desconstruir e a B-Queen desespawnou no meio da rush. Aí, galera. Estamos prontos. Partiu, B-Queen. Partiu, B-Queen. Setecentos de vida, galera. É pra acabar. Mais um hit. Boa. E é dia 88. E nós temos uma missão, galera. Finalizar com, 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 com... Toadstool. Usando a estratégia do UD Summoner. Galera, hoje vocês vão ver o famoso UD Summoner. Não repitam isso em casa. Brincadeira. Repitam sim que é muito fácil. Primeiro, vamos fazer tudo aqui de... De totem. Deu pra fazer 11 totens. Bora. 80, 90 pinhas. E é isso. Precisamos de mais nada. A gente tem que preparar o terreno pra fazer crescer. Até crescer, né? Esperar crescer. Bora que eu tô ansioso pra fazer essa estratégia. Vamos começar os trabalhos. Primeiramente, temos que plantar. Tem que crescer essas árvores. Primeiro passo feito. Agora é só esperar essas plantas crescerem. Essas árvores crescerem. Bora, bora. Dia 95 e... Cresceram. As árvores cresceram. Bora, galera. Bora que eu tô ansioso pra testar. Bora invocar os bichão agora. Os bichão tão vindo. Olha o UD Summoner. Olha o UD Summoner. Podia dar mais, mas tá bom, tá bom. Meu Deus. Palma ali, dano. E os bichos tão pegando fogo também, porque eu fiz cagada e taquei fogo sem querer. Ficar aqui pra ganhar sanidade. Eu tô com o chapéu da Bicuim. Se eu ficar perto, eu ganho sanidade. Já tá com metade da vida o bicho. Ai, ai. Barra dense. Nossa Senhora. Eu sem querer taquei fogo nas árvores, galera. Aí pegou fogo nos triguardos também. Só loucura. Não precisa fazer mais nada. Matamos. Ai, o Toad's 2 mais fácil. Cadê? Podia ser o Mystery Toad's 2, né? Nossa, olha o UD. UD Summoner. E aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Me dá sanidade. Me dá sanidade. Ó a hora invertida me dando sanidade. Tô full sanidade já. E assim nós finalizamos com chave de ouro, galera. Derrotamos fácil o Toad's 2. Nem precisava dessas árvores inteiras, hein, cara. Eu acho que 40 sementes já dá. 40 sementes já dá pra fazer estratégia. Eu plantei muito. E cuidado pra não tacar fogo nas árvores, igual eu fiz. Mas de resto, easy. Olha o tanto de Living Log que vai dar pra farmar. Se eu atacar, só um me ataca, galera. Então dá pra eu ir matando um por um. Eles não são tipo em bando. Que se eu atacar um, todos me atacam. Então, quando eu quiser Living Log, eu posso vir aqui matando um por um. Muito fácil, cara. Farm de Living Log, farm de boss. Caraca, o novo UD tá brabíssimo, cara. Esquece. E é isso, galera. Finalizamos com a batalha épica do UD Summoner. E, galera, finalizamos nossos 100 dias. Dia 97. Não dá mais tempo de fazer nada. Só esperar dar os 100 dias pra gente finalizar daquele pique, daquele jeitão. Olha a base como é que ficou. Braba. Bravíssima a base também. Curti. Eu curti muito esse cantinho aqui, galera. Esse cantinho aqui, de onde eu guardo minhas roupas e as armaduras, eu curti demais. Foi o meu canto favorito da base. E, galera, o novo UD está incrível. Como eu disse, na minha opinião, ele é o novo melhor personagem pra área iniciante. Capacete no início do jogo. Uma boa exploração. Facilidade com bosses. E ainda farma muito bem os recursos. Um personagem completo. E, enquanto eu me despeço aqui, eu vou deixar passando o nome de todos os membros do canal. Galera, vocês ajudam demais o canal. Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. E foi isso, galera. E se você curtiu, deixa aquele like e a sua inscrição, que ajuda demais o canal. E conto com vocês, hein. Até a próxima. Fui!